e falei pessoal olha aqui de novo e não conhece tá chegando aqui nesse meu canal simpático pela primeira vez nome andré e o aqui no litoral do rio de janeiro mostrando um pouquinho do meu dia a dia quando dá tempo tá tá faltando tempo enfim viu mostrando um pouquinho do meu dia a dia pra vocês os lugares onde eu passo é compartilham lembranças e mostrando a evolução dessa esse litoral aqui de niterói até até cabo frio búzios arraial enfim pra quem está chegando pela primeira vez aí o canal tem vários vídeos da região dos lábios você não conhece na preguiça eu tentei dividir por cidades os vídeos dá uma olhada lá que interessante várias cidades mesmo mas enfim onde eu tô hoje eu tô aqui hoje um recanto novamente aqui em taipuaçu aqui tô na divisa aqui da de maricá com o niterói né e também início da da chamada baixada litorânea baixada litorânea só dá um google aí que você vai ver maricá faz parte da baixada litorânea então eu tô aqui no no iniciozinho da região dos lagos na caminhada até lá embaixo é até onde tem os restaurantes e nem para a gente chegar na beira da praia tudo urbanizado virar a câmera que a gente vai antes de ouvir a câmera aqui não se esquece de se inscrever no canal e também ativar o sininho e dá um like também galera dá um like aí e não esquece de comentar da onde você está assistindo esse vídeo qual cidade qual município qual estado qual país para vocês interagirem comigo aí eu vou virar a câmera que a gente vai dar se fazer esse walking walker vamos que vamos vamos nessa olha aí como é que tá isso aqui tudo urbanizado eu frequento isso aqui desde o final da década de 80 isso aqui é tudo lama poeira barro mato e hoje você vê desse jeito assim é uma sensação muito engraçada eu lembro que antigamente quando minha tia comprou uma casa aqui foi se foi na década de 90 aí vinha eu fui o marcelo aqui tinha uma espécie de casa noturna uma espécie de pub né hoje é um nome moderno se eu não me engano era aqui eu acho que o nome eu não me lembro o nome mas eu vou chutar era o galpão né a galera jovem aqui em taipo sul não tinha nada fazer aqui aqui era o roça braba e o pessoal vinha pra cá se divertir hoje aí parece que virou motoclube ó sede rockers brasil e isso aqui mudou totalmente ó hoje totalmente urbanizado todas as ruas asfaltadas e é pra quem não sabe né já um vídeo passado aí eu tava mostrando o canal mas o canal tava completamente tapado de vegetação aqui dá pra você ver um pouco também tá com muita vegetação e vai caminhar até embaixo ali a esse é o famoso a famosa pedra do elefante tá vendo parece ter um olho do elefante ali e aqui a tromba do elefante lá em cima você consegue chegar lá em cima existe uma trilha e começa lá na serra pediu e faz a passagem entre a região oceânica de niterói essa região aqui é muito interessante né a gente vai ali embaixo ali tá vendo aqui embaixo aqui tem uma ponte para atravessar ali para o outro lado e para quem não conhece e aí como é que tá isso aqui é isso aqui era tudo 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 rodo de chão tudo tudo mato ainda é né graças a deus ainda tem um pouco de vegetação um pouco não bastante olha só como é que esse as montanhas aí tudo coberta de árvores isso é muito bom ali também isso é bom né você via o município crescer e tentar manter a vegetação ao canal aí esse canal aqui ele desemboca ali no mar lá perto daquela pedra lá aqui é o lugar chamado recanto de itaipuaçu o iniciozinho aí daqui vai até o município de maricá vai daqui até a rua se eu não me engano a rua 56 ou 57 em jaconé aí de lá 57 de jaconé pra lá já já vira saquarema né o ddd muda o dedo do telefone aqui já é 021 já é muito legal né pessoal você vai ser pra quem não conhece é um prato cheio aqui aqui é um lugar que já é considerado é região metropolitana realmente é né o povo daqui vive aqui mesmo mora aqui e tal e trabalha aqui em niterói ou no rio olha aí olha a placa ó tá vendo ó praia do recanto pra esquerda mirante que é aquele eu já gravei lá no meio ambiente provavelmente eu devo agravar de novo a serra da tiririca e niterói e pra niterói você pega aqui pra pra direita aqui vai embora aí vai atravessar essa terra aí ó em algum ponto aí você atravessa essa terra lá de cima tem um mirante e aí e aí e aí e aí e aí são os famosos ônibus vermelhinho aqui de maricá aí ó tarifa zero e as pessoas que comprar lá e pra cá elas né elas pagam imposto e por isso a tarifa é zero e aí espécie de rotunda aqui ó rotatória a pontezinha aqui ó e aí e aí ali tem uns restaurantes vinhos tanto aqui quanto pra lá olha como é que a natureza é bela e aí 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 e pra lá pra baixo já é um loteamento diferente a jardim atlântico aqui é o recanto né aí são bento da lagoa e aí a garça dormindo ali ó olha pro lado de cá e aí olha isso aí olha essa essa paisagem aqui ó pena que parece que a água desse canal é muito escuro ó igual a lagoa de maricá né e olha esse top demais pessoal a gente vai dar uma caminhadinha pra lá ó vamos né aí aqui no meio do vídeo o sol resolveu aparecer novamente olha isso aqui olha essa paisagem top né vamos continuar pra lá mas lá tem um som cara tipo quer ver assustar youtuber é ter música música assusta youtuber acredite nisso é igual é igual alho com vampiro vamos nessa vamos pra lá olha aí o cara se divertindo olha o cara se divertindo aí grava aí gravando olha aí a titanica tá fundou aí ganhando salário mínimo é titanica fundou quer alguém vivo aí eu tô aqui no elefantinho aqui cara aqui eu já me diverti muito aqui ó já parei muito aqui dia dia de sábado aqui a noite aqui pra ficar tomando uma cervejinha aqui ó mostrar pra vocês aqui ó não vou parar de falar porque tá rolando um pagode aqui ó vai rolar um pagode aqui a partir das 5 horas eu acho olha aí esse aqui é o elefantinho ó isso aí existe aí se eu não me engano aí brincando brincando pra mais de 20 anos aí tem dois restaurantes tem esse do lado de cá e esse aqui ó ó boteco do elefantinho de artesanato ó restaurante fechado muito maneiro a gente tá caminhando aqui em direção à praia que mobdique chope cachaça artesanal cachaça não pô aí é aí é até lá chegamos aqui na praia aqui ó mostrar aqui pra vocês onde você vai nesses lugares assim tem alguém tocando uma música olha aí olha essa vista aí ó o barro tá vazio né porque ainda agora ainda agora não ainda está sem sol olha aí ó vários barzinhos ó espaço água viva ó só vem pra cá toma cerveja almoça fora mas o mar aqui extremamente perigoso o mar daqui é mais perigoso mais perigoso do que o de Sacoarema jaconé é muito perigoso mesmo olha aí que bonito mas pelo menos é bonito né aqui entra naquela situação de mar contemplativo né de você vir só pra admirar olha só como é que ele estoura lá nas ondas nas pedras se liga só ó o tamanho das ondas aqui ó ó ó o poder da a força da água viu o mar tava vindo aqui ó ó vendo aqui a marca dele muito muito perigoso aqui ó aqui o mar de Sacoarema não chega nem nos pés daqui ó aqui é muito mais perigoso mas a vista daqui né a vista daqui é incrível ó esses barzinhos aí assim é um um lugar diferenciado pra você vir com sua família olha quando eu falo da areia aqui ser grossa olha o tamanho desse do floco de areia aqui ó tá vendo ó esse aqui que é o tamanho da areia ó tá vendo extremamente grossa não é aquela areia fininha não que gruda não ó viu a areia aqui é totalmente diferente só o mar fica tão revolto né ele explode com tanta força que ele evapora a água ó essa fumaça que tá aqui ó esse esfumaçado aqui ó muito perigoso olha aí várias bandeiras vermelhas aqui ó até o litoral ó vendo o jardim atlântico é lá embaixo ó esse bairro aqui esse aqui não é um bairro né é um distrito é o distrito de Itaipuaçu um distrito de Maricá olha isso olha essa caída aqui ó olha só como é que faz assim ela desce aqui ó de tão perigoso se tem uma praia que eu não aconselho ninguém entrar é essa aqui ó ó o vapor da água tá vindo aqui em mim mas é bonito né é bonito demais show de bola muito legal né pessoal quando a gente chega num local nessas áreas de cada região metropolitana aqui nesse município de Maricá tem muitas lembranças minhas tanto de infância quanto de adolescência quanto do início da maioridade e isso me traz várias recordações boas isso é muito legal muito legal a queda do elefante não precisa nem falar porque né olha aí o formato da da cabeça do elefante agora a trilha pra aí em cima não sei nem quando eu vou fazer tem que ir lá nas cachoeiras de Sacoarema ainda é tem que ir lá em Sampaio vou voltar lá muito legal né galera gostei pra vocês aqui um pouquinho do desse cantinho aqui né inclusive já tem vídeo aí mas num dia de domingo bem agitado bastante movimento hoje a gente já tá outono aí né friozinho mostrando aí a vida né aqui nessa região aqui que é totalmente diferente mais da região dos lagos tá assim assim aqui já é uma mistura da região dos lagos com a região metropolitana enfim legal também é bom curtir bom sempre conhecer lugares novos finalizar esse vídeo por aqui tamo juntão até o próximo se você não segue se inscreve aí no canal e dá o like até o próximo adeô 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 tchau uh tchau 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 Obrigado.